Oi, oi, oi! A live deu uma queda, caiu e foi encerrada, mas estamos de volta, estamos de volta. Oi, gente! A live encerrou sozinha, né? Mas tá muito boa, a gente vai dar continuidade com a professora Meira, assim que ela voltar. Tá bom? Tá muito boa. Tô aguardando aqui ela voltar, pra dar continuidade à pergunta do Maurício. Oi, gente! Eu vou dar continuidade à pergunta do Maurício. A live tá muito boa, as pessoas veem que a professora Meira é excelente, não conhece a palestra dela. Joyce, fale aí alguma coisa, né? Que a palestra tá boa, tô esperando a professora voltar pra ela continuar aqui falando com vocês, tá bom? Tá ok. Eu sei que tem uma pergunta do Maurício, né, que ela tava respondendo, que você tava fazendo pra ela. Tá me gelando aí, tô me gelando aí! Gente, eu queria pedir pra vocês irem mandando nos comentários as perguntas e as considerações que você tem a fazer, tá bom? Vamos aproveitar essa oportunidade que a professora Meire, ela está aqui conosco, né? Que é de grande valia pra gente, enquanto pesquisador, enquanto estudante, enquanto ser consciente, né? Então, é muito interessante as perguntas até ela retornar pra gente dar continuidade, tá bem? A gente tá anotando aqui as perguntas. Oi, Ellen! A gente tá anotando aqui as perguntas pra fazer com a professora Meire, tá ok? Meire, vamos mandar mensagem para a Meire. Manda mensagem pra Meire. Vamos lá. Oi, oi! Já falou, Jói! Oi! Já falou aí! Já falou aí! Já falei! Eu tô esperando o Meire retornar. Edjalda, manda uma mensagem pra ela, Amoates, que talvez ela tenha saído. Tá, tá, vou já falar aqui. Já falou aqui. Pra ela estar retornando, tá bom? Ah, gente, uma outra, uma consideração em relação ao projeto Retrato da Leitura do Maranhão, que eu participei também, juntamente com a professora e com alguns petianos, quando a gente foi fazer a pesquisa, coletar os dados, no município de Caxias, que foi um dos municípios que eu participei juntamente com outros dois petianos, a Aline até que tá aqui presente também, a gente pôde perceber que, primeiro, o contato das pessoas com os livros era muito pouco, e a maioria desses, da população, o contato que eles tinham, ou que eles já tinham lido, era a Bíblia. Foi uma coisa até que a gente ficou um pouco, de certa forma, surpresa, né, na época, porque a gente fez a pesquisa em vários locais da cidade de Caxias, não apenas no centro urbano, mas também nas regiões periféricas. E a gente pôde perceber que um dos livros, primeiro, os livros que eles tinham em casa, e os livros que eles tinham um hábito pra conseguir ler, era justamente... A professora voltou. A professora Mery chegou. Isso, Djalda, pode chamar a professora Mery já. Estou mandando perguntas, gente, pra professora Mery, tá ok? Tchau, Joyce. Tchau, Joyce. Não tô sentada. Tchau. Tchau. Tchau, Joyce. Eu não estou conseguindo acessar ela aqui, Juiz. Eu não estou conseguindo acessar ela aqui, Juiz. Eu não estou conseguindo acessar ela aqui. Eu não estou conseguindo acessar ela aqui. Eu estou aguardando aqui conectar novamente com a professora Meira. Não conectou. Ela está ao vivo, no dela? Ela está lá, tá, Juiz? Estou tentando aqui conectar o da professora Meira Ferreira. Não sei se ela está ao vivo, no dela. Qualquer coisa, vamos correr para lá. Para encerrar essa nossa conversa. Pronto. Agora já. Então... Problemas técnicos. Certo. Vai tomando, né? Estou ouvindo aqui a Giovanni. A Giovanni também trabalhou na pesquisa, na primeira pesquisa. Informações e igualdade social. Estou vendo ela aqui chegando no grupo, né? Leoneide também faz parte da pesquisa do Retro da Leitura no Maranhão. A professora Leoneide participa de tudo. A senhora parou ali na pergunta do Maurício, que foi sobre como a senhora, como o bibliotecário pode expandir sua atuação em outros espaços, não somente em bibliotecas. Qual a sua percepção em relação à expansão dos espaços de atuação? Sim, essa é uma questão que inclusive eu trabalhei agora, ano recente, no meu projeto de produtoramento, em que eu trabalhei o bibliotecário, né? O bibliotecário das relações de classe, gênero, raça e etnia, que é o meu último estudo, que eu ainda não publiquei. E uma das coisas que me inquieta, né? Me inquieta não que eu ache que isso seja algo que nos desqualifique, né? Eu acho que a biblioteca é o único lugar... As bibliotecas, os arquivos e museus, centros de informação, centro de documentação, são espaços extremamente importantes e relevantes onde nós atuamos, né? E lá em Portugal, quando eu estive estudando no pós-doutorado na Universidade do Porto, lá foi criado, lá não existe curso de biblioteconomia, existe curso de especialização em biblioteconomia, que é um curso de dois anos e de 2006 para cá foi criado o curso de ciência da informação. E eu percebo lá em Portugal, como também percebo no Brasil, que os novos, essa nova nomenclatura, que é um debate que a gente tem feito há muito tempo, né? Aparentemente é como se eu não tivesse bibliotecário, tivesse ciência da informação. Mas eu, por exemplo, nunca deixei de ser bibliotecário, né? Então, eu acho que tem um debate que a gente faz muito pouco, né? Mas é como se alguns, muitos vissem o nome bibliotecário como algo menor, e ciência da informação algo maior, né? Eu acho que, de fato, o nome ciência da informação, ele amplia os horizontes dos espaços de atuação. Mas não deixa de ser, nós não deixamos de ser, ao ser ciência da informação, de ter, de nos fundamentarmos em todos os conhecimentos que a gente aprendeu dentro dessa chamada biblioteconomia tradicional que algumas pessoas falam, né? Eu vejo assim, como eu já sou uma bibliotecária que já tem um tempo, né, de formação, eu sempre vi a biblioteconomia ou a formação me deu muitos espaços para me atuar em muitos lugares, né? Eu nunca vi isso como limite de considerar que eu só poderia trabalhar em biblioteca. Até porque nós sabemos organizar e processar a informação e conhecimento. E nós temos uma capacidade enorme, como eu tinha falado ainda há pouco, de fazer, né, socializar e buscar caminhos para mostrar para as pessoas pontos que possam melhorar as suas práticas, né? Então, por exemplo, quando você fala de pobreza, nós temos um conhecimento muito vasto das fontes de informação que leva você a conhecer mais o que tem produzido sobre pobreza e que leva os especialistas a planejar melhor ações que possam erradicar a pobreza, né? Então, o nosso trabalho, ele é muito profundo, ele é muito importante. Só que grande parte dos bibliotecários ainda não apreenderam a dimensão política, social, pedagógica desse trabalho. Enquanto não tiver clareza do seu papel social, não vai conseguir, vai conseguir se ver só dentro de uma biblioteca, né? E aqui não desconsiderando de jeito nenhum esse espaço, que é um espaço importante. Mas eu vejo que nós, pensa, por exemplo, uma atuação de um bibliotecário dentro de um partido político. Quais são as questões mais centrais hoje que os partidos políticos fazem? É a questão de buscar eleitores, buscar afiliados, planejar ações de socialização das suas ideologias do partido. Então, aí, o que a bibliotecária faria? Organiza um banco de dados e informação que possa ajudar esses dirigentes partidários a conhecer melhor a população dos vários municípios, para daí direcionar uma ação política dos partidos de acordo com cada município, né? Planejar melhor o debate, o discurso político, as campanhas, já direcionado para um conhecimento de realidade de cada município. Então, o bibliotecário, ele tem uma capacidade enorme de instrumentalizar qualquer plano, projeto, desenvolvimento social, desenvolvimento político, né? Claro, para isso ele precisa conhecer, saber de fato a dimensão do seu trabalho, que é o grande problema, a questão paradoxal é essa. Você não consegue trabalhar de forma mais ampla para conhecer. Os que conseguem estão dando saltos dentro da biblioteconomia, como é o caso, por exemplo, de Maurício, que extrapolou o campo das bibliotecas e hoje trabalha com o processo de organização do conhecimento e que está sendo solicitado em vários lugares. Por quê? Porque ele se vê, de fato, como um profissional da informação, um bibliotecário que tem conhecimentos que acha a partir desse conhecimento que ele aprendeu a fazer, analisar e refletir, né? Então, eu vejo que tem muitos canais, se você, por exemplo, pensar o que um bibliotecário pode fazer dentro de um shopping, do shopping da ilha, por exemplo, pode conhecer a realidade do comércio, né? Do comércio logista, pode buscar conhecer a realidade da clientela que frequenta e daí planejar uma ação que possa fazer com que esse shopping tenha aquilo que, efetivamente, é o interesse maior do modelo capitalista, que é ter mais clientela, né? Potencializar mais ações que possam trazer público para dentro das lojas para que eles possam consumir. Então, o bibliotecário, ele pode, a partir de formação, fazer um planejamento de formação que leve de marco de formação, para isso nós temos a disciplina de marco, que leve, né, o shopping a planejar ações que possam ampliar a sua clientela. E aí ele pode fazer isso em livrarias, estabelecimentos comerciais, até nas pequenas quitandas ele pode potencializar o trabalho do quitandeiro, né? Claro que o quitandeiro não vai poder pagar um salário decente, mas ele pode potencializar uma ação dentro dos pequenos comércios, né? Fazer uma ação de formação dentro daqueles comércios para potencializar que tipo de produto os comerciantes de determinados bairros têm para vender para a sua população, né? Dentro de uma rede de saúde, por exemplo, né, você saber exatamente quais são os produtos, quais são os serviços que oferecem as redes de saúde para que a população conheça melhor o que tem dentro do HU, o que oferece o hospital São Domingo, ou seja, nós trabalhamos com um instrumento muito importante que é a informação, mas infelizmente, infelizmente nós não estamos sabendo potencializar esse conhecimento que nós adquirimos na universidade, né? Eu vejo um pouco assim, né, eu acho que isso talvez, aí vem um ponto que eu sempre falo, isso tem a ver com a pouca formação política que nós temos. A falta de formação política leva à alienação do trabalho, à alienação de você compreender a dimensão do que você faz, né? E ao não compreender a dimensão do que você faz, você fica limitado, né? Apenas se vê dentro de uma biblioteca, dentro de um arquivo, dentro de um museu. Exatamente. A professora... Está aqui vendo o Janaílto? Diga. Leoneide perguntou, a universidade pode contribuir junto aos prefeitos municipais e secretários de educação em relação às políticas públicas de biblioteca? Sim, claro, né? Veja que é uma coisa interessante, né? Os prefeitos têm que ser sensibilizados, né? Nós temos um estado de Maranhão com número de prefeitos, nós somos 217 municípios, são 217 prefeitos e prefeitas, né? Mas a maioria deles desconhece o trabalho de uma biblioteca. A maioria deles sabe, desconhece o que uma biblioteca pode fazer dentro do seu município, né? A maioria deles desconhece de como a biblioteca pode melhorar o IDH do município, né? Então, eu acho que esse desconhecimento faz com que eles não façam investimento nas bibliotecas, na área de cultura, né? Nas bibliotecas escolares, né? E agora nós temos duas peças, duas coisas que são importantes, né? Que é a questão da lei, da lei de bibliotecas escolares, que é preciso que nós façamos um esforço. Eu acho que isso aí já vem sendo feito pelo conselho, mas eu acho que é preciso que a universidade entre mais nessa luta. Eu falava sobre isso na live que eu fiz na semana passada da Unirio, né? Que eu disse, olha, o problema das bibliotecas escolares, assim como o problema das bibliotecas públicas, não é um problema só de quem atua nessa área. Não é só de Mery, de Leonid, de Alginar, de Clea Nunes, lá no Departamento de Biblioteca e Economia, que atuam nessa área mais diretamente. Mas é um problema de todo mundo. Porque a biblioteca e economia, quando ela tiver mais investimento nessas áreas, a biblioteca e economia certamente vai ter muito mais ressonância pública, né? Eu vejo as bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, assim como também as bibliotecas comunitárias, como hoje são os espaços mais aproximados da população. Nós temos uma população de mais de 200 mil habitantes, né, no Brasil, e você tem, acho que não chega nem a 10% que tem acesso à rede de biblioteca. Esse é fato. Então, o que que nós podemos fazer para que esse número se amplie? Criando mais bibliotecas. Agora, como criar bibliotecas se os nossos prefeitos não se sensibilizam? Se os nossos vereadores desconhecem o papel das bibliotecas? Eles preferem criar, na minha pesquisa sobre vereadoras e prefeitas que eu realizei em 2015, o que que os vereadores mais demandam de projetos nas câmaras? Ele demanda mais projetos de quadra de esporte. Eu não estou nada contra as quadras de esporte, isso é importante. Mas nenhum deles me citou criação de biblioteca nos municípios, né? Só em Coruatá, quando eu conversei com o vereador, ele disse assim, olha, só me dê uma ideia importante, eu vou começar a investir na biblioteca da minha cidade, né? Então, é preciso que haja maior investimento, é preciso que nós saiamos um pouco dos nossos casulos, né? E comecemos a enviar carta, enviar baixo assinado para os vereadores, os prefeitos, para que eles possam pensar as bibliotecas públicas como espaço de fortalecimento da cidadania e responsável pelo processo de desenvolvimento social dos municípios, né? Eu acho que pode ser que tenha um efeito interessante, né? Talvez um começo pudesse ser, Djalda, como você está muito envolvida nessa parte das redes, Talvez um começo pudesse ser, por exemplo, eu lembro quando eu envolvi a Márcia Giovanna na pesquisa, ela é de Araiósis, né? Ela é de Araiósis e ela como filha de Araiósis, né? A Cigmo Leoneide é filha de... Penalva. De Penalva, né? E a Uginá também, que é filha de Penalva, né? E que tem muita gente de município que, se cada um dos nossos alunos abraçasse a ideia de iniciar uma campanha a partir do Departamento do Conselho, uma campanha de divulgação, de plante uma biblioteca na sua cidade, né? Contrate um bibliotecário, né? E a gente pudesse estar fazendo isso em cada um dos municípios onde nós temos uma relação mais familiar, talvez a gente pudesse iniciar uma pequena semente de alterar essas relações. Ao lado disso, não podemos deixar de considerar que tem as outras instâncias, por exemplo, tem a associação de prefeitos, a processão de vereadores, que elas podem ter um trabalho interessante de ser consultada, ser sensibilizada para levar o projeto de biblioteca para os municípios, né? Mas a gente tem que achar uma forma de mostrar para eles que eles não estão fazendo um favor para nós. Porque parece que eles estão fazendo um favor para a biblioteca econômica. Não, eles estão fazendo uma grande contribuição para os municípios deles. Eles têm que ser sensibilizados para compreender que aquilo lá, ele é um investimento que eles vão fazer, um investimento social que vai ter retorno para o município deles. Aquilo que Bolsonaro disse, por exemplo, que a universidade é prejuízo, ele mostra para os prefeitos que implantar a biblioteca, implantar a biblioteca escolar é investimento, né? Então, não é prejuízo. É investimento que ele vai colher, depois de 4, 5, 6, 10 anos, os resultados desse investimento, né? Nós temos que ter caminhos para poder, digamos assim, vender essa ideia, ou então socializar essa ideia. O que mais? Não fizeram ainda mais perguntas? Mas, gente, vamos lá perguntando, porque a gente ainda tem mais 40 minutos aí, aproveitando a presença da professora. Ah, vou falar mais. Vamos falar de livro? Vamos falar de livros. Olha, eu estava aqui conversando, pensando, que por todo o tempo agora eu estou numa fase da minha vida, que é pensando nessa coisa de pensar como é importante a gente estimular leituras, né? E eu estava vendo assim, de como, o que que marcou a minha vida, né, de leitora, nesse debate de bibliotecas públicas, de bibliotecas de leitura, né? Eu tenho aqui esses dois livrinhos que eu estou mostrando para vocês, são dois livros velhinhos, né? Um se chama O que é Política Cultural? Ele é um livro do Martim Feijó, é um livro da década de 70, exatamente, está aqui na quarta edição. É de 1983. Olha aqui, eu tinha já acabado de falar. E o outro livro, é um livro também muito interessante, acho muito que o bibliotecário conhece, né? Que é o livro do Teixeira Coelho, que é um velho conhecido nosso, né? É um livro de 89, chamado O que é a Ação Cultural? Esses dois livros, né, quando você vai pensar, política de livro, política de leitura no Brasil, aqui, ó. Então, eles estão esgotados, mas eles ainda se acham nos cebos. Acho que eles estão disponíveis na internet, são livros e livros interessantes, né? Esses livros, né, claro que tem outros, mas esses livros, eles foram muito importantes para poder, quando você vai falar de biblioteca, você tem que inicialmente falar de cultura. Não dá para você falar de biblioteca como um espaço estanque de nossa sociedade, como um prédio lá, um elefante branco, né? Não, ela tem que, ela é parte de um projeto de cultura, né? Então, é muito importante que nós tenhamos clareza de que é através da cultura que se altera as relações, né? E ter clareza também que nós vivemos em uma sociedade onde tem uma elite cultural que determina e manda, né? E você tem, aí você tem, nesse caso, o livro da Chaui, né? Que é cultura e ideologia, que é um livro que todo bibliotecário tem que ler, é muito importante, que ela vai mostrar de como as elites brasileiras, elas manipularam de tal forma a sociedade que fez com que a gente chegasse no início do século XXI, em 1920, por exemplo, nós só tínhamos 17% de brasileiros alfabetizados. Aí, quando você vê esse dado agora de 2018, no século XXI, que você vê que dentro do IBGE nós ainda temos no Brasil 11% de analfabetos, você vai ver que de como essa elite foi perversa, né? E entre esses 11%, que no Maranhão é 19%, você vai ver que a maioria dessa população são negras, né? Então, a pesquisa também vai mostrar, não sei se é isso, de que entre os leitores que menos lêem são os negros que menos lê, né? E menos porque tiveram menos oportunidade de acesso à leitura e informação, né? De como nós que viemos das camadas pobres, por exemplo, eu já falei isso várias vezes, eu gosto de lembrar, né? Eu nunca me esqueço de onde eu vim, né? Eu vim de uma família muito pobre, todo mundo sabe disso, porque eu falo isso não com orgulho, mas como referência, porque eu acho que não é vergonha ser pobre, nem ter sido pobre, mas uma das coisas que mais me marca a minha vida foi exatamente a dificuldade que eu tive de acesso à leitura, né? Então, eu não tinha livro. Olha, uma menina que nasceu em 56, eu tinha, em 1962, eu tinha seis anos, né? Seis, sete anos, quando eu comecei a ir para a escola. E eu não tinha acesso à leitura. Então, isso ficou muito marcado na minha vida. Eu imagino que até hoje, muitas crianças não têm acesso à leitura. Tem acesso ao livro didático, mas a leitura, ela tem sido um elemento ainda muito elitizado, né? E isso se dá exatamente por essa cultura elitista que nós tivemos no Brasil. Essa cultura elitista faz com que as camadas mais elevadas considerem que nós, que vêm das camadas pobres, não temos direito, né? Não temos direito, mesmo com a Constituição brasileira, essa nova Constituição de 88, que diz que todo mundo é igual, mesmo com ela, você está vendo que há grandes dificuldades de você construir política de desigualdade social no Brasil, né? Então, essa desigualdade social, que são brutais ainda, e que parece que nesse, na eleição de Bolsonaro, parece que a gente teve um momento de apagamento, né? Um momento que parece que as pessoas colocaram uma venda nos seus olhos, esqueceram que essa desigualdade, ela é real, parece que foi diluído, né? E o discurso de Bolsonaro pegou de tal maneira que as pessoas esqueceram que essa desigualdade permanece, mesmo com todas as políticas implementadas nos governos de Lula e de Dilma, a desigualdade permaneceram, ela diluiu-se bastante, mas permaneceram, e que era necessário continuar trabalhando política de inclusão. Veja que no governo de Lula e de Dilma, você teve aqui no Maranhão, por exemplo, quase que a totalidade dos municípios implantaram bibliotecas. Então, o momento seguinte seria agora, seria esse momento que a gente está vivendo, um momento de tragédia, mas poderia o momento seguinte ser o momento de você aparelhar essas bibliotecas, instrumentalizar e trazer profissionais qualificados para fazer a ação política de fortalecimento da leitura. Mas aí, quando você teve a eleição de Bolsonaro, você tem uma ruptura. Então, a cultura da elite, que a Mariana Jair fala, é exatamente essa cultura que a gente conseguiu diluir, de certa maneira, no início do século XXI, de 2003 a 2015, e que ela novamente agora vem à tona. Você vê um projeto desse governo, que é um projeto que desfaz todo esse começo, onde a gente retoma um projeto de uma política federativa no Brasil. Então, quando você vê esse pequeno livrinho aqui, de o que é uma política cultural, você vai perceber a biblioteca pública dentro dessa política cultural, que é uma política, de fato, de construir uma sociedade mais igualitária, de um nível de leitura e informação que te permita, não só eu que estou aqui, moro num bairro classe média de São Luís, mas a pessoa que mora na periferia, que possa também ter acesso ao conhecimento, a informação e a leitura, e ela possa ter um olhar mais crítico de onde ela mora, onde ela vive, para não naturalizar a pobreza. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, as pessoas naturalizando a pobreza e a miséria, e isso tem muito a ver também com a religião, com muitas religiões, não todas, mas a gente vê aquilo que minha mãe dizia lá nos anos 60, assim, ah, foi Deus que me deu 14 filhos. Eu digo, não, mãe, não foi. A senhora que buscou essas relações para não ter tantos filhos, né? Eu já estava, ainda muito jovem, mas já sendo racional, dizendo que tudo era Deus, tudo era Deus. Ah, foi Deus que fez. Então, a gente vê muito algumas religiões fortalecendo essa crença, justificando tudo como coisa de Deus. Deus nunca quis que ninguém fosse pobre e miserável. Deus sempre quis que nós fôssemos iguais, irmanados num projeto de vida onde todo mundo pudesse ter oportunidade, né? Então, eu acho que o conhecimento, a informação, ele permite que você olhe o mundo a partir de lentes mais reais, né? E é isso que nós bibliotecários temos, né, o compromisso de ajudar as pessoas a buscar, né? Abrir essas lentes, né? E essas lentes se abrem com leitura, se abrem com conhecimento, se abrem com informação, né? Nós temos, nós fomos, estamos na universidade pública, né? Nós fomos pagos, eu sou paga para ministrar a aula, para formar bibliotecários, e os alunos são pagos para estudar, para serem bibliotecários, para saírem daí com o compromisso de fazer com que a informação e o conhecimento possam ser socializados para que a sociedade viva melhor. Essa é a função da universidade, que é formar pessoas, quadros que possam interferir de forma mais profícua na sociedade. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu já falei bastante. A Josi concordou que o Gessé de Souza também faz uma análise interessante dessa política de elite, seus impactos na comunidade da desigualdade. A professora Mery deu aqui mais um... O livro, O que é política cultural, foi leitura básica na época dela de aluna de biblioteconomia. Alguns alunos estão pedindo para a senhora enviar essas suas indicações de leitura. Certo, vou enviar sim. Vou enviar sim. Eu estou aqui mostrando esse outro livro. Esse livro aqui é o Janaílto, lembra? Esse livro eu apresentei para o Janaílto no PESTE. É um livro de literatura muito conhecido, do Camus, o estrangeiro. O Camus tem livros muito importantes. Depois ele leu o mesmo autor, e já foi ele que me apresentou um segundo livro do autor, que foi um homem revoltado. A Janaílto deve falar disso depois. Mas esse livro aqui é um livro muito importante para mostrar a realidade das pessoas que são vistas com desconfiança. Então, o estrangeiro é aquele que traz uma visão do real, mas que essa visão dele do real, ela é vista com desconfiança pela sociedade onde ele vivia. É muito importante a gente ver de como o pensamento, esse pensamento crítico, ele também é um pensamento que traz divergência. Também tem outro livro muito importante nessa mesma linha, chamado O Processo, que vai mostrando de como a sociedade é tão conformista com as situações que faz com que ela naturalize determinados fatos e vai criando os estrangeiros que são aquelas pessoas que vão sendo expurgadas da sociedade porque tem um pensamento divergente. Então, acho que nós, de Bloquecaras, nós temos que construir os pensamentos divergentes para ajudar as pessoas a pensarem, a pensarem mais a realidade. Esse livro aqui é um livro que eu recomendo nesse momento agora de pandemia, que você já lê, ele está disponível também na internet. Eu acho que o... Foi o que você apresentou naquele seminário, Janaiuto Camus? Foi, foi. Foi. Um livro desse que ele apresentou, eu lembro. Foi, ele apresentou. A gente tinha um programa, um projeto no PET, chamado Leitura Política, que era a forma de ler e politizar. Acho que era esse o nome do projeto. Ele gerou até um texto que nós fizemos, como ler e politizar. E nós, então, para todos os alunos, quando eu entrava no PET, eu tinha uma leitura, uma leitura mais política. de Janaiuto, eu lembro que a de Janaiuto foi, com essa leitura, eu lembro que a de Dulce, a de Dulce, Dulce deve estar lembrando nesse momento, a leitura de Dulce, quando ela entrou, foi Capitã de Areia, do Jorge Amado, que é uma leitura muito importante, que mostra a questão da desigualdade das crianças de rua. Eu não lembro dos outros alunos, mas eu lembro das polêmicas que esses livros criavam ao ler e de como os alunos, depois eu pagava o depoimento, de como o livro contribuía para o processo de reflexão. E eu lembro muito bem desse livro, porque o Janaiuto, depois que leu ele, ele foi buscar outros livros desse autor. O Camus é um autor francês, ele é muito lido, muito importante. Ele morreu cedo, né? E ele foi buscar um homem, um livro dele, que é um homem revoltado. Esse livro ainda não li, toda vez que o Janaiuto foi de lei e não li ainda. mas que é um livro também muito importante. Eu li apenas uma sinopse desse livro. Então, eu digo assim, esse tipo de livro leva a gente a pensar, a refletir, questionar o mundo e as coisas. A Giovanni Deja, é o nome difícil dela. Giovanni Deja. Professora Mery, como lidar, por exemplo, com a mediação do acesso à leitura de obras com uma teoria do terraplanismo, do marxismo cultural ou, por exemplo, da conhecida discussão sobre a ideologia de gênero? Olha, da ideologia de gênero eu tenho trabalhado bastante, porque tenho tentado responder a esse absurdo que é esse debate. E a questão do terraplanismo, a gente, todo esse discurso, a gente só consegue se contrapor com a leitura, fazendo a leitura para poder mostrar. A teoria, na verdade, não é nem uma teoria, essa crença do terraplanismo, que a terra é plana, se você, qualquer leigo, qualquer pessoa minimamente leiga que tem, olha e olha para cima do mundo, já vai ver claramente que nós estamos numa terra que é redonda. Essa teoria aí vai contra tudo que é princípio da ciência. Nós, desde muito pequenininha, a gente aprende muito cedo que a terra é uma circunferência e a gente vê muitos exemplos que mostram isso. Mas eu vejo que você se contrapõe melhor quando você mostra as teorias que vão explicar isso. Então, a saída é a ciência, a saída é mostrar a ciência de como ela efetivamente se move para explicar e para derrubar esse tipo de análise do absurdo. Principalmente difundido pelo Olavo de Carvalho. Pelo Olavo de Carvalho e interpretado e reproduzido por todos os cientistas que ele indicou. Um deles é o ministro Ernesto e o ministro atual da educação que é uma pessoa que ninguém sabe o que é que ele chegou lá. A gente já sabe, mas é uma pessoa que não tem menor. A Giovanna e a ideia que você fez uma pergunta é como atuar nessa mediação se você é acusado de censura? Olha, veja só, eu acho que nós cientistas, e aí eu estou falando para vocês que também estão se constituindo como cientistas, algumas já são, porque já são graduadas, nós somos cientistas faciais, a biblioteconomia está dentro do campo das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas e como cientistas nós temos a obrigação de trabalhar com racionalidade. Ciência não combina com religião nem com crença, né? Então, isso que você vê em todos os autores que trabalham com ciência, a gente trabalha isso muito na nossa disciplina de metodologia da pesquisa científica, MTC, eu trabalho muito na disciplina metodologia da pesquisa em biblioteconomia. Então, você tem de Boa Ventura de Sousa Santo, discurso sobre a ciência, até Bruno Latu que discute a questão da ciência, você tem muitos autores, o Álvaro Pires que eu discuto muito sobre ciência, então todos eles vão colocar a mesma coisa, né? Otaviani, Mariana Schaui, então não tem que se separar o que é ciência e o que é crença. A ciência, ela é um campo de conhecimento que trabalha a partir de uma visão racional onde você trabalha com experiências que você confronta, né? Você trabalha com impostos, com variáveis e você busca refletir fenômenos da realidade para encontrar uma resposta. não é crença, não é achismo, né? É fundamentos que você trabalha baseado em estudos que já foram desenvolvidos e que você vai ampliando na medida que você traz novos elementos para você se contrapor a uma visão determinista ou uma visão naturalista de determinadas coisas, né? Por exemplo, nessa questão do gênero, na ideologia de gênero, o que que nós temos discutido sobre isso, né? Hoje, todas nós mulheres sabemos que vocês que são mais jovens sabem e vocês vivem uma situação de relativa igualdade. A gente pode dizer isso aí. Não é a mesma coisa das nossas bisavós. Não é a mesma coisa de, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, né? Quando eu iniciei a universidade com um pouco mais de 20 anos, no final dos anos 70, a realidade das mulheres era bem diferente da realidade que é hoje, né? É claro que você ainda tem muitas contradições. As relações de gênero são muito paradoxais. Mas dizer que não existe a desigualdade de gênero, que isso foi uma ideologia criada pelas feministas, isso é um absurdo. Porque os fatos, os dados, a ciência está mostrando que na sociedade que nós vivemos, as mulheres têm tido ao longo da história menos direitos, menos oportunidade, ganham menos, sofrem mais violência, estão mais nas chamadas profissões menos valorizadas, e a proteconomia é uma profissão que ainda não é tão valorizada, assim como a enfermagem. As mulheres estão mais sujeitas a doenças, desde o debate hoje do Covid-19, estamos vendo que são as mulheres as maiores vítimas do Covid-19. Por quê? Porque são elas que estão, a grande maioria nas redes hospitalares, são as enfermeiras, são as assistentes sociais, e são os auxiliares enfermagem que são a maioria mulheres. Então, por que as mulheres estão mais nessas profissões? Porque existe uma sociedade desigual, essa ideologia de fato, ela é construída para mostrar que a sociedade nos levou a essas escolhas. Em vez de eu ser engenheira, que poderia ser uma grande engenheira, eu escolhi ser uma atacária. Não tenho nenhuma inveja de ser uma engenheira, mas eu poderia ser uma engenheira se eu tivesse tido a oportunidade de compreender a dimensão da engenharia, como eu compreendo hoje. Mas, naquele momento, para mim, a biblioteconomia era a área mais aceita às mulheres. Então, essa ideologia é criada dessa maneira, para mostrar que lugar de mulher é nos espaços menores, inferiorizados, e os homens são nos espaços de comando. Então, nesse ponto, pode dizer que foi algo criado, forjado. Não é uma ideologia, ele foi efetivamente forjado. Não é uma mentira, ela é uma realidade. Então, a ciência, ela te permite buscar, através de estudos, mostrando como é que isso aconteceu. Por exemplo, para você entender melhor a situação dessa chamada ideologia de gênero, basta você ler um livro chamado Educar para a Submissão, que é um livro lançado nos anos 80, da Helena Belloni, que vai explicar exatamente como é que as mulheres foram condicionadas a esse lugar de servidão. você vai ler, por exemplo, outro livro mais recente da Michelle Perrault, chamada As Mulheres e o Silêncio da História, para explicar de como ao longo da história da humanidade, ela tem como marco a Revolução Francesa, de como as mulheres foram impedidas, impelidas ao mundo da clausura, ao mundo doméstico, evitando que elas pudessem participar da vida política. E esse enclausuramento contribuiu para que durante muito tempo elas não fossem consideradas a feita política. Então, isso não é ideologia. Isso é história, isso é fato, que a gente tem que buscar na ciência para poder entender e compreender de como isso vai se mantendo e permanece até o dia de hoje. Certo? Certo, muito bem. A Giovanni falou mais aqui um comentário. Como ela, bibliotecária que publicamente se coloca alinhada às ideias de esquerda, defende a biblioteconomia social e as políticas públicas para o setor LLB, livro, leitura, literatura e biblioteca. Como fazer? Como ela deve fazer? Ela deve apenas fornecer as obras, ela deve apresentar outras obras que contrapõem esses pensamentos de ideologia de gênero, marxismo cultural, terraplanismo. Ela só deve se contrapor ou apresentar as obras que a gente apresenta. Veja bem, eu acho que nós temos qualquer obra que nós apresentarmos, a gente tem que ter lido. É muito importante que a gente lê o que a gente está apresentando. Eu só apresento o livro que eu leio, que eu tenho um domínio do que eu li, porque senão a gente se desmoraliza. Você tem que ler para poder se indicar. Quando você fala de uma obra que você leu, você fala com muito mais propriedade. Por exemplo, aqui eu tenho na minha mesa esse livro aqui, Mulheres no Poder. Pouca gente conhece porque é um livro editado por uma editora do Paraná, ela tem pouca circulação, mas ele fala, por exemplo, da primeira senadora brasileira que foi Eunice Miquiles. Eu conheço a história porque eu li a dissertação da menina e conheço um pouco da história. Então, para me recomendar esse livro, que é um livro muito importante, de uma mestra da Universidade do Amazonas, eu tenho que efetivamente ler para poder explicar que esse livro, essa primeira senadora brasileira, ela foi uma mulher, embora de um partido de direita, mas ela teve uma contribuição muito grande na história política das mulheres quando ela propõe, em 1970, por exemplo, ela foi o primeiro projeto de reconhecimento do emprego doméstico. Foi dela, foi da Eunice, dessa senadora. Então, para mim poder fazer isso, eu tenho que efetivamente ser lido. Então, qualquer tipo de indicação de leitura que nós façamos, é muito importante que nós tenhamos clareza do que nós estamos indicando, porque qualquer pergunta que venha para nós, nós estamos com a resposta na ponta da língua. Então, fazer a leitura, comparar, então, o projeto político de um bibliotecário, de uma bibliotecária, ele é um projeto que se dedica muito tempo, precisa se dedicar tempo para fazer a leitura. Pelo menos você lê resenhas, não dá para ler o livro todo, eu lê pelo menos as resenhas para você ter clareza do que o livro trata. Só assim você vai conseguir fazer, discernir de uma obra sobre a outra obra. Professora, pelo adiantado da obra, o debate está muito bom, suas indicações são excelentes, está entrando ainda mais gente, mas a gente vai ter que se despedir por aqui. Vamos ver aí uma outra programação para a senhora estar falando também dos movimentos feministas e políticos também, progressistas de esquerda. O Marcos fez uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente. Quando vamos assumir o nosso próprio destino e conquistar o nosso espaço? A professora, desde quando eu estava na graduação, ela dizia conquistar o nosso espaço em qualquer lugar, em qualquer tempo, a hora é agora, não é amanhã, não é fulano que vai lutar pelos nossos espaços, somos nós. Então, aqui eu me despeço, muito obrigada a todos e todas, obrigada professora Meire, continue assim, nota 10. Muito obrigada por estar aqui com a gente, em nome da Joice, em nome de Senail, esse espaço aqui foi criado pela Joice e, por causa dela, a convite meu, de estar fazendo nessas lives, nós estamos chamando os bibliotecários que estão pensando fora da caixinha. A professora Meire sempre pensou fora da caixa. Eu que agradeço, Djalda, o convite, eu fiquei muito feliz de estar falando com vocês, eu estava tentando fazer isso lá pelo departamento, mas a gente não conseguiu até agora fazer, eu acho que eu vou passar para vocês algumas ideias que eu discuti com alguns professores, talvez possa viabilizar mais rapidamente por esse bíblio fora da caixa, né, que tem alguns temas que eu acho que são interessantes, eu vou passar para vocês e ver se vocês aproveitam, né. Eu agradeço muito a oportunidade, vou passar para vocês uma bibliografia que eu já passei para o pessoal da UniRio, mas eu vou ampliar um pouco mais para incluir algum desses livros que eu citei aqui que eu não citei na live que eu fiz lá, que eu acho que ajuda muito os alunos, os alunos que eu fiz os protocolos a ampliar mais as suas leituras. E eu fico aqui à discussão de vocês, eu acho que é muito importante esse momento. Eu fiz a retratos da leitura no Maranhão, a senhora ia publicar, já conseguiu publicar. Ah, pois é, não falei, eu não falei que era uma coisa importante. Vamos puxar. Essa pesquisa foi aprovada no edital da FAPEMA, né, desde 2018 eu participei do edital, nós estamos com o livro aprovado, só está esperando chegar o recurso para virar um livro, né, então nós já estamos com o livro praticamente editado, esperando só o recurso para mandar o livro para a gráfica para poder publicar, né, e aí nesse momento a gente vai poder ampliar mais aí nesse debate. Então esse livro já está aprovado, só falta chegar o dinheiro. Então a gente também é uma boa notícia que a gente está falando para você. Gente, adianta esse processo. Muito obrigada, obrigada a todos que participaram com suas perguntas, contribuições, algumas a gente foi passando porque não dá para acompanhar. Obrigada professora Leonete que ficou todo o tempo aqui com os comentários. Oi, André. Marcos. Eu quero mandar um abraço de chá, eu quero mandar um abraço para a Dulce, um abraço para você, agradecer mais uma vez, para a Dulce, Jana Hilton, Joyce, Leonete, David que está aí, Maurício, eu vi, não deu para ver tudo porque aqui a telinha é pequenininha, né, mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, que esteve aqui conosco nesse momento. Hã? Giovanni Treja que foi aqui mais com você. Giovanni, minha querida, foi dar um bolso de pesquisa também de informação de igualdade social, ela também trabalhou conosco, né. Quem? Sim, sim, Daiana Roberta, nossa aluna que está agora no doutorado lá em Santa Catarina. Enfim, agradecer a todo mundo que esteve conosco, dizer da minha satisfação de estar partilhando com vocês essas minhas inquietações e minhas alegrias, minhas tristezas, esperando que de fato a gente possa superar esse momento, né, desse vírus, né, que é importante a gente estar aqui também aqui conversar uma sugestão, Djalda, discutir de como o coronavírus, ele traz para o debate a grande questão que é o desafio do capitalismo de hoje, né. Eu sugiro que seja um tema para a gente entender de como essas relações elas se conflituam muito dentro do mundo capitalista que exige de que nós voltemos ao trabalho quando hoje a humanidade pede que a gente fique em casa para se proteger, né. Então, essas relações de capital, elas fazem, criam essa desumanidade. E como é importante a gente também estar discutindo isso dentro da própria economia. Exatamente. Oi, gente, querendo participar da nossa pesquisa, né. Minha irmã está na Espanha, ela também comenta muito que lá, ela está desde o dia 18 de março em quarentena, do dia que ela chegou lá. E lá está tudo, tudo cortado. Só se sai para comer, para comprar alguma comida e remédio. Não sai para mais nada. E aqui, ela diz que é loucura, ela acha que aqui Bolsonaro é louco, que está botando o povo para ir para a rua e... Irresponsável, né. Ela diz, gente, que louco. E lá não tem tanto ajuda, assim, do governo. Ela fala que lá o governo não dá nada. Mas a questão da saúde é, assim, está assustadora. Ela está com muito medo porque ela tem um filhinho pequeno de um ano, meu sobrinho, meu marido. Só o marido que sai. Lá está desse jeito e aqui ela acha que... O presidente... Aqui... Pois é, aqui eu acho que não está pior porque os governadores, a exemplo do nosso, o Flávio Gino, tem feito esse esforço grande de estimular as pessoas a ficarem em casa. Mas se fosse para o Bolsonaro, estava todo mundo na rua, né. Então eu acho que a gente tem que tomar consciência. Aí está a importância do nosso papel, da informação, mostrar de que nós só vamos reduzir a incidência de morte, porque vai morrer ainda muita gente, se nós não sermos em casa. As pessoas que podem ficar em casa têm que ficar em casa. Só devem sair aquelas que efetivamente têm muita necessidade, por exemplo, profissionais de saúde que hoje estão sendo exigidos na rede. Mas nós temos que ficar em casa. Exatamente. Um beijão para vocês, que Deus nos ilumine, que nós possamos efetivamente fazer um papel político de informação, que é o nosso trabalho, que a gente faz com muita competência, e que nós possamos socializar cada vez mais informação, para ter mais pessoas esclarecidas, mais pessoas pensando o mundo a partir de uma visão mais crítica. Um beijo bem apertado, um abraço apertado para vocês. tchau, tchau. Lembrando que amanhã, gente, nós temos a palestra do Maurício José, Maurício Moraes, para... Idos, ele vai estar falando da pesquisa de monografia dele, que foi sobre a catalogação de periódicos científicos no Norte e Nordeste. Está também uma ótica matemática, como eu sempre digo, está imperdível. Maurício José, como uma professora mesmo comentou, é um profissional de ponta, disputadíssimo no mercado. Obrigado, tá? Maurício, eu vou até botar a arquivinha, já pode começar a divulgar, Maurício, vamos chamar o povo para te assistir, aqui a gente dialogando esse papo super gostoso. Convido a professora também a participar, contribuir. É assim, eu vou fazer todos os fotos de estar aqui com o Maurício amanhã. Maurício é assim. Eu perdi, eu perdi a de Ana Hilton, mas eu vou fazer esse foto de participar mais. Olha que o Maurício é bonito nessa live, aí, é o galão. Maurício é, Maurício é meu crush, gente. Ah, bonitão. Já casou o Maurício? Eu acho que não, casou o Maurício. Olha aí, um bom partido, lindíssimo. Feliz. Maurício também foi petiano, Maurício também foi nosso petiano, viu, lembrando que ele também começou as pesquisas lá comigo, né, fico muito feliz de ver de como ele cresceu, de como ele hoje é uma grande referência na área, né, do... de estudos sociais, né, fazendo parceria com o Valdirene. Tá aqui, gente, obrigada. É da professora Valdirene. Valdirene também vai estar aqui. Ah, sim, ó, que bom. Valdirene é outra especialista importante. Eu boto ela pra falar de Ranganate, que ela fez uma palestra uma vez no PET. muito legal, o senhor Valdirene de Ranganate. Ela deve ter essa palestra. É muito legal esse trabalho que ela fez conosco no PET. Já tem um tempinho, né? Acho que foi 2015, mas é um trabalho muito legal. Ela deve lembrar. Nós também vamos ter a Joyce, a Joyce vai ser na terça, que ela vai falar sobre leitura ampliada, alguma coisa assim. Né, Joyce? Professora Leonede falando sobre o protagonismo de personagens negros na literatura infantil. Que legal! Michelle vai estar falando sobre o clube do livro no ambiente escolar. Na sexta, a Tess Cabrinha, que também foi petirana na época de Meire, vai estar falando sobre a experiência dela no mercado de trabalho no município de Imperatriz. No sábado, a gente tem o Alex Leal. No domingo, nós temos o Silvestre, que vai estar falando sobre danificação no ambiente escolar também e empreendedorismo. Na segunda, a gente, da segunda em diante, ainda mais... Tem outra programação. Nossa, só tem um bocado de gente, né? Que bom, né? Uma economia movimentada. Tinha. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, professora. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.